Oi gente, olha eu aqui de novo, olha eu vou fazer uma coisa pra gente, presta atenção no desenho com esse som, eu vou deixar vocês curtindo um pouco, porque eu escolhi um som e se essa música é bonita e o desenho tá ficando muito bom, me segue aí, foge não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ou difícil, de agradecer desse tempo que a gente ficou aqui tá bom? Muito, muito muito obrigado, espero que vocês voltem várias vezes e dessas várias vezes tragam mais pessoas já estou quase chegando no 200, nossa, que legal e você está me ajudando muito nisso, e muito obrigado mesmo obrigado você